Dragon Ball Z Posso pressentir o perigo e o caos E ninguém agora vai me amedrontar Vídeo aqui, vambora! Vamos ver o que vai acontecer Vai ser a decisão da vida dos irmãos alemães Que estão aí com o cu na mão com certeza Mas vamos assistir e reagir a Japão e Espanha E também vamos reagir a Costa Rica e Alemanha Os dois em simultâneo Porque aqui vai ser coisa de maluco Vamos ver todo o drama alemão Pra ver como que vai se definir o Japão Pô mano, já devia ter selado a classificação Vencendo a Costa Rica Um vacio no último jogo Perdeu pra Costa Rica Porra, deu esperança pros alemães se classificarem Então já vem chegando Se você é novo aqui no nosso canal Não é inscrito ainda Se inscreva Faça parte da nossa família A nossa super cobertura da Copa do Mundo Não tá pela metade Mas calma que vai vir agora o mata-mata A melhor fase da Copa Vambora porque vai ser muito da hora E amanhã Brasil e Camarões Vamos pra cima Deixa eu ver o chute Keylor Navas Keylor Navas Tranquilo Keylor Navas Pra fazer a defesa Navas vai ter trabalho hoje Aí se vai ter Navas Porra, velho Vai Goku Não Pra fora Putz, mano De Naruto pra Goku Putz que pariu Do Goku pra rede do lado de fora Quase que o Japão já comete um crime ali É rapaziada É assim mesmo, mano Japão tentando aqui Alemanha fuzilando Navas lá Putz que pariu Alemanha fez gol Porra 1x0 Alemanha, velho Que isso, cara Não, cara Olha aí, velho Guinabre, mano De cabeça ali Putz, velho Pô, de cabeça O cruzamento Guinabre com o Copa Samurai O Navas dessa vez não conseguiu pegar O Navas já teve os três lanços aí Que já mostrou em simultâneo com a partida, né E agora aí, porra, velho Aí veio o Guinabre e faz o gol 1x0 Alemanha, mano Putz, mano Na Costa Rica, será que vai tomar um sacode de novo? Navas aí tá representando o mundo inteiro Que está torcendo para o Japão Que tá fazendo um papel brilhante E agora? Olha aí quem fez o gol, cara Morata Fala do Morata Logo na sequência O gol da Alemanha Logo na sequência O gol da Espanha, velho Putz que pariu E aí o Japão vai de base, né, mano O Japão com esse resultado Vai embora da Copa com esse resultado Gol do Morata Fala dele Quem disse que a Espanha não tem um atacante? Olha aí o homem Morata Fala dele De cabeça É, mano A lógica que a gente tinha era que a Espanha e a Alemanha passassem, né, de fase Mas a Alemanha passou um sufoco do cacete E por enquanto a Alemanha vai passando, hein Nossa Não acredito que o cara da Costa Rica perdeu esse gol Putz, mano Era o Fuller O cara que fez o gol da vitória contra o Japão Na cara do Noia Noia só estipou o braço Paço a cara do Rudiger Olha o Naruto Que isso? Vamos Naruto Porra Vai, 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 vai Joga o Shuriken Joga o Shuriken Joga o Shuriken, Naruto Joga o Shuriken, Naruto Joga o Shuriken, Naruto Vambora Vambora Gol, porra É gol, caralho É gol do Japão Vamos, Japão Vamos, Japão É isso, Goku É isso, Naruto É isso, Medita Vambora Vambora Naruto É o nome da emoção E a Alemanha E a Alemanha Empata o jogo pro Japão Naruto Como se fosse uma Shuriken Manda a bola pra rede Vamos, Japão E vem de novo E vem de novo Naruto Colocou O Goku Vamos Goku 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 Faz a fusão Faz a fusão Porra O careca do Segura aí Segura aí Segura aí Segura aí Que eu vou dizer que é gol do Japão Ah, no logo Ele é no logo Não Não, careca Não, careca Ai Ele vai dar, ele vai dar Gol, ele deu, porra, vamos Dragobol Z Posso pressentir o perigo e o caos E ninguém agora vai me amedrontar Com a minha mente voa mil lugares E a imaginação me dá forças pra voar Sempre unidos, vamos triunfar E se a nossa luta é pra valer Vou mostrar meu valor Dragobol Z Meu compromisso é sempre vencer Irlanda, vamos Meu Deus Eu acabei de colocar no jogo da Costa Rica Gol da Costa Rica Isso, o que que está acontecendo na minha televisão, cara? Meu Deus Espanha e Alemanha estão sendo eliminados neste exato momento O que é o futebol? O que é o futebol? Ah não, cara Tá de sacanagem, mano Pô, mano, a nossa alegria durou nem três minutos, cara Gol da Alemanha, cara Gol da Alemanha Pô, bicho, que triste, velho Tristeza, cara Tava acontecendo aqui uma situação histórica Cara, que dois jogaços, hein, pessoal? Que dois jogaços, hein? Uma tarde de Copa do Mundo, pô, excepcional Com a Bélgica eliminada E agora esse jogaço aí Pô, mano Três minutos durou a classificação da Costa Rica, mano Gol da Alemanha, cara Gol da Alemanha Puta que pariu Será que? Caraca, velho Gol da Alemanha, rapaziada Guinabre, putz E o Goretzka só deu um tapinha, velho Será que? Pô, teve toda essa alegria Essa euforia Pra no final dar ruim? Caramba, que bola do Guinabre, velho E o Harvitz, porra Só empurrou pra rede, mano Ih, rapaz A Alemanha fez o quarto Agora com o Fukru Ah, dera impedimento Mas eu acho que vai no Lago Não vai no Lago não, hein Eu acho que ela vai dar o gol, hein Posição legal ali, hein E a Espanha aqui continua Ih, vai dar o gol Vai dar o gol Ih, rapaz E aqui a Espanha tá tentando fuzilar o Japão, mano Não é coisa de maluco É televisão, jogo da Alemanha E aqui no celular o jogo da Espanha, meu irmão Aqui é essa situação Copa do Mundo é isso, cara Caraca, mano Dois jogaços, velho Ah, não Defendeu o goleiro do Japão Boa, quase Enquanto a África tá revendo aí O quarto gol da Alemanha Manda a Genkidama, Goku Todo mundo aqui com as mãos pra cima Mandando energias positivas pra toda poderosa Pro todo poderoso do Japão 20 segundos Acabou! 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 Tá passando a televisão agora Aqui que acabou Acabou! A Alemanha caiu! É mais 4 anos de Brasil sendo o único time seleção que tem 5 títulos de Copa do Mundo Vamos pra cima Japão! A Alemanha está eliminada na Copa do Mundo Muito obrigado! Valeu, Goku! A Genkidama deu certo! Muito obrigado! Você que ficou comigo aqui até o final do vídeo Isso é futebol! Japão passa em primeiro lugar Venceu a Alemanha e a Espanha Apenas! Tamo junto! Até a próxima! Valeu!